Seja o fim Espiração Meu coração É teu mar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa A minha casa Também tua casa A minha família é o seu As duas mãos As duas mãos Seja bem-vindo Espírito Santo Meu coração É teu mar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa Também tua casa A minha família é o seu As duas mãos em cima Vem-me morar Vem-me morar Na palma da mão Quero ser Quero ser Tempo vivo E te levar Comigo Quero ser Tempo vivo Do teu amor Quero ser Quero ser Tempo vivo E te levar E te levar A caminho Quero ser Tempo vivo Do teu amor As duas mãos em cima De novo Vem-me morar Vem-me morar Vem-me morar Vem-me morar Vem-me morar O Senhor é rei O Senhor é meu Pastor e rei Levanta a mão lá em cima O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Ele está no céu Vamos lá O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Forte em Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Longe Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Agora faz assim, ó Quando eu vacilar Eu não temerei Por quê? Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar Quando eu vacilar Eu não temerei Por quê? Pois o Senhor está comigo Onde Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Onde Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Onde Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Agora Vamos aprender mais uma, viu? Eu queria convencer Venha, venha Com o outro lado Neste lugar Neste lugar Eu quero estar Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Pra te escutar Agora sim, ó Na palma Tua graça me sustenta Eu nasci pra te adorar Grito forte Para o teu amor Teu amor Me faz cantar Estrarei Tua companhia O melhor lugar Não há Por isso Te adoro Senhor As duas mãos lá em cima Eu vou Eu vou louvar Em baixo Vou exaltar Vou bem dizer E adorar Viva Eu vou pular Eu vou pular Eu vou morrer Eu vou parar E escutar O que tu pensa dizer As duas mãos lá em cima Eu vou louvar Vou exaltar Tua graça me sustenta Eu nasci pra te adorar Grito forte Para o teu amor Teu amor Me faz cantar Estrarei Tua companhia O melhor lugar Não há Por isso Eu nasci pra te adorar E adorar E adorar Viva Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Eu vou morrer Eu vou parar E escutar O que tu tens pra te dizer Fraterina bem bonito Amém 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 É a senhora Água Esquerda Alegría É a senhora Baixo De novo, alegria. Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E machucar Pararapá, pararapá Pararapá, ai, ai, ai Pararapá, pararapá Pararapá, alegrei-me Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Pararapá, pararapá Pararapá, ai, ai, ai Pararapá, pararapá Pararapá Se acontecer um barulho perto de você É um pocho chegando para receber Sua adoração e leva-la pra ter Então, abra o coração e comece a louvar Sinta o bolso do sede, sede roda a saudade E o anjo já vem com a versão nas mãos E tem o querer Tem o que? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjo de Deus Porque o próprio Deus está Vamos ao seu palmo no sinal da cruz Quando os ajuntos passeiam a entrega saleta Ela é tão bela, sobra, ela me concreta Abala o inferno, peça se dá um mar Não sei se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjo de Deus Porque o próprio Deus está Todo o povo de Deus vai fazer agora pra ter me matem Tem? Abre o arco deste lugar Com medo do povo assim pra faltar Subir isso é cênis ou nossa direção Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjo de Deus Porque o próprio Deus está aqui Porque o próprio Deus está aqui Aplauda esse Deus maravilhoso! Deus está aqui? Tá me arrepiando? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Essa é a primeira parte, ainda tem o refrão Bora lá Na quinta-feira, não vou curtir a oração Era muito novo, era muita oração Eles falavam algo, eu não gostei de ver Eu tenho que arrepiando, eu não sei dizer Na quinta-feira, não vou curtir a oração Era muito novo, era muita oração Eles falavam algo, eu não gostei de ver Eu tenho que arrepiando, eu não sei dizer Bate palminha e vai girar Para um lado, depois bate palminha e gira para o outro Bora, bora Assim, ó Bora Agora o refrão Bate palma Bate palma Bate palma Foi só o ensaio, né? Cansou ainda não, né? Então bora lá Mão posta Bora lá Na quinta-feira no grupo de oração Era muito louvor, era muita oração Eles falavam lá Na quinta-feira no grupo de oração Era muito louvor, era muita oração Eles falavam lá Na quinta-feira no grupo de oração Música 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 Música